Há deputadas e deputados que são da luta, não somos a maioria aqui não, mas que estão numa batalha intensa. Hoje ficamos horas e horas aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque eles queriam negar a Justiça, a Constituição e a Cidadania, toda hora, com projetos horrorosos contra o povo. Às vezes é melhor não legislar do que legislar contra a população. Então, não há democracia plena sem movimentos sociais, sem luta e sem servidor público. Governo bom é que nem feijão bem cozido, na pressão. O Lula ontem, quando estava fazendo lá uma solenidade sobre terras devolutas, terras disponíveis para o movimento, falou, não estou querendo me opor ao Abril Vermelho, ao movimento dos trabalhadores rurais. Então, quem tiver que lutar, que continue lutando. Vocês estão fazendo isso. Pelo bem desse governo, não é só uma reivindicação corporativa. É direito, justiça, democracia, por um bom serviço público. Parabéns para essa luta. O nosso papel não é decidir por vocês se tem greve, se para a greve. É apoiar o que vocês decidirem sempre. Estamos juntos.